Olá, meus amores! Como vocês sabem, aqui é a professora Rosevânia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, que tenham tido muitos motivos para serem felizes. Bom, hoje eu estou com o meu colega, que é o intérprete, Jônatas. Vou dar um oizinho aí para ele. Como vocês sabem, eu sou professora de Geografia. Hoje eu vou dar mais uma aula para o sexto ano, será a nossa aula 15. Mas antes disso, eu vou me autodescrever. Eu sou negra, tenho cabelos negros na altura do ombro, uso um óculos vermelho, estou trajando um jaleco branco, uma camiseta branca, com a frase escrita em inglês. E atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do município. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, mais uma aula de Geografia maravilhosa, né? Espero que vocês gostem. E de cara já coloquei aí, né, esse termômetrozinho para vocês, já para chamar a atenção do assunto da aula de hoje. Então, pelo termômetro, você já deve estar pensando que nós vamos falar de aumento de temperatura, vamos falar do clima. E se você está pensando isso, bora ver se você acertou. Ah, logo de cara, a gente já vê logo essa terra quase assim, né, bem explorando mesmo a ideia de aumento de temperatura. Então nós vamos falar hoje sobre a ação humana e o clima. Será que o homem, as atividades que ele tem feito, o comportamento que ele está tendo, né, com a natureza, será que ele está aumentando essas temperaturas? E se está aumentando, como é que é esse processo? O que a gente pode fazer, né, para poder reduzir isso? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes que a terra derreta, né, do jeito que vocês estão observando aí. É claro que é um pouquinho de exagero, mas é para chamar a atenção de que o que nós estamos fazendo não está, né, muito correto com as gerações futuras. Porque até então são elas, né, nós já estamos sofrendo essas alterações, mas são elas que vão sofrer muito mais essas atitudes que nós estamos tendo agora, né. Por isso, precisamos mudar de postura perante uma série de coisas que a gente faz com relação à natureza. E, vamos falar sobre isso? Bom, de cara eu coloquei logo aí, né, um parágrafozinho para a gente ir pensando. As mudanças climáticas não aconteceram de uma hora para a outra, isto é fato. Nós fomos ao longo do tempo lá, aos pouquinhos, modificando. Se vocês levarem em consideração toda a história evolutiva do homem, ele foi, né, entalhando ali as suas alterações. Claro que no início eram poucas, não interferiam tanto, mas agora com o advento da industrialização, a gente sabe que a gente mexe em tudo mesmo, né. Então, a nossa história evolutiva está implicitamente ligada às alterações provocadas no clima, as quais são observadas desde a formação do planeta Terra. Ao longo, né, dos 4,6 bilhões de anos, né, do planeta, o clima modificou-se. Houve, nos últimos 400 mil anos, quatro ciclos diferentes, glaciais e interglaciais. Ou seja, a gente já teve, né, quatro vezes essa alteração, né, do clima do planeta e todas elas geraram consequências, né, algumas de destruição de algumas espécies, de evolução de outras. E assim, faz parte do quadro natural mesmo do nosso planeta. Mas se a gente observar aquele homem lá desde a pré-história, o contato dele, né, a produção de lixo, a degradação ambiental, ela era bem baixa comparado com o que a gente tem com os nossos costumes hoje, principalmente com todos esses aparelhos tecnológicos que a gente tem aí, né. Então, mudou-se tudo, mudou-se as temperaturas, mudou-se o nível dos oceanos, mudou a condição atmosférica, até as chuvas da gente também mudaram, né, não é mais aquela chuva maravilhosa pra você tomar, digamos assim, né, um banho de chuva, que nem diz lá a música. Hoje, pra você tomar esse banho de chuva, você tem que tomar cuidado onde você vai tomar esse banho, porque você pode estar tomando um banho de chuva ácida, né. Mas bora lá. Assim, queria alarmar muito, mas você já vai pensando nessa ideia, né, da chuva ácida. Então, o primeiro fato, né, que a gente vai começar estudando, pra falar, né, dessa ação humana, né, na alteração, a gente vai falar sobre o efeito estufa. Ao contrário do que muita gente vem falando aí, a gente precisa, né, do efeito estufa, porque, na realidade, o efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento da terra. E a gente sabe que se esse calor, ele, né, fosse logo evaporado, a terra seria muito fria, seria um lugar inóspito, a gente não teria vida aqui. O que proporciona a existência de vida é esse calorzinho, a gente precisa desse calor, a gente precisa dessa radiação aí funcionando. O problema é quando a gente aumenta isso, né, a gente já tem esse calor natural e a gente interfere nisso com outras ações. Aí sim, é um problema, né. Bora entender. Como é que funciona esse efeito estufa? A gente tem aí, tem um esqueminha, né, do 1, do 2 e do 3, tem assim, incidência de radiação solar. Então, a gente tem os raios solares, né, atingindo perfeitamente o planeta Terra, assim como os outros planetas, né, do sistema solar, mas nós vamos falar especificamente do planeta Terra, ele incide todos os dias. Mas esses, né, esses raios, eles não passam direto, né, para o planeta. A gente tem uma camada que a gente chama a camada de ozônio, que ela funciona como se fosse um filtro, né. Então, ela filtra essa radiação que vem todo dia e aí a gente só recebe parte do calor. E essa parte desse calor também é dissipada, ela não fica tudo aí. Porque se ela é um filtro, qualquer lado ela está filtrando, tanto para entrar quanto, né, para sair. E aí, só que o processo de entrada é lento e o processo de saída também, né. É tipo quando você bota lá o filtro para coar o café, ele não coloca tudo de uma vez, ele vai aos pouquinhos, né. Isso se você virar o filtro ao contrário, ele vai coar também do mesmo jeito, e aos pouquinhos também. Então, parte desse calor, né, a gente passa por um processo de retenção de calor pelos gases estufas. E aí, a gente tem a refração, né, dele, como vocês estão observando, e ele vai radiando aí para o planeta. Então, é importante para todos os fenômenos, inclusive para as plantas, para os oceanos, para os seres humanos, a gente precisa dessas temperaturas amenas. Imagina se aí fosse tudo frio, né. Se fosse tudo escuro, não teria vida, né, no nosso planeta. Então, é importante que continue tendo esse efeito estufa, porque senão, a gente morreria de frio, né. Bom, mas aí, o que prejudica esse efeito estufa? É exatamente a queima de combustíveis fósseis e uma série de outras coisas, né, de gases que são lançados, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada um deles. Na realidade, a queima desses combustíveis fósseis, ele vai emitir à atmosfera gases que vão aumentar, né, esse efeito estufa, ou seja, que vão aumentar esse calor. Além do que a gente recebe naturalmente, a condição essencial para que, né, que tenha essa vida que eu já falei anteriormente, a gente, infelizmente, tem as indústrias aí. A gente tem os carros. Por mais que já se tenha colocado o filtro, que tenha se colocado, né, esses catalisadores nos carros, a gente ainda tem muito, muito material sendo lançado na atmosfera. E quem mora em países, né, que tem um forte grau de industrialização, às vezes a poluição é tão grande, tem que usar máscaras para se proteger aí, né, para poder respirar melhor. Quem mora em áreas próximas, assim, né, que tem muitas indústrias, também percebe esses gases. A gente aqui mesmo ouve um período do que quem, né, mora ali no Tomba e quem mora no Feira 10, né, que é a depender da circulação atmosférica, né, do vento. A gente percebia um cheiro muito forte, muito, digamos assim, irritante desses gases, desses produtos que vão sendo lançados na atmosfera. Então, viver nessas regiões onde tem muita poluição, onde tem muitos gases sendo lançados aí, é ruim. E principalmente para o nosso planeta que está recebendo diariamente isso aí, junto com os gases que a gente já recebe naturalmente, né, do próprio processo do efeito estufa do planeta. Então, isso daqui, ele aumenta essa quantidade de gases lançados na atmosfera, especificamente, né, o dióxido de carbono, né, ele aumenta essa quantidade de gases aí lançados, né, o metano, o clorofluor carboneto, né, o clorofluor carbono, que é o que a gente conhece melhor, chamado CFC, né, então, lá da base dos carbonetos. Então, a gente vai perceber que esse, né, que esse processo industrial para manter a gente, né, com todos aqueles produtos industrializados que a gente gosta, que ama tanto, que trabalha, que divide não sei quantas prestações para poder comprar, tem um preço, e o preço é esse aí, né. Bom, bora ver como é que é isso aí nesse esqueminha, né, porque o esqueminha sempre ajuda a facilitar, sempre ajuda a gente, né, visualizar melhor. Como é que ele aumenta a temperatura? Aqui eu vou juntar os dois processos que a gente já falou, né, a questão do, da nossa camada de ozônio com a questão de manter o calor aqui próximo, né, que é esse calor que se mantém aqui através dessa radiação, que é absorvida todos os dias, que a gente chama, né, de efeito estufa, que funciona mesmo como forno, uma estufa mesmo que mantém o calor ali. Bora entender que a camada de ozônio, não seja as paredes lá do forno da gente, embora não esteja filtrando, né, mas é que retém um pouco isso, né. Então, o que que vai, o que que a gente tá fazendo? A gente lá nas indústrias, lançando os nossos gases, que infelizmente, com a queima desses combustíveis, aumenta, né, essa questão do efeito estufa, ou seja, aumenta a quantidade de calor. Aí, o que que acontece? Com a queima desses combustíveis, derivados de petróleo e de etanol, também dos carros, mesmo com alguns ainda tendo até o processo de filtragem dele, mas a gente sabe que ainda libera um pouco, até a própria produção, né, desse tipo de produto também libera esse, esses gases. Aí, mais uma vez, lançado na atmosfera. Aí tem os aerosóis, né, que, no caso aqui, a gente tá representando o CF6, que é o clorofluor carbono, né, tem os PF6, né, tem uma série de variação na base desses gases que usam, né, o flor carbono. Então, o que que acontece? Eu também provoco desmatamento, as queimadas, vou liberar também mais dióxido de carbono aí. E aí, eu tô liberando dióxido de carbono, eu tô liberando o metano, eu tô liberando o CFC. Aí, o que que acontece com isso? A gente começa a ter, primeiro, a absorção, né, desses raios solares, que é o processo natural do efeito estufa, e junto a isso, eu também tô produzindo mais gás aqui. É como se eu estivesse botando mais combustível aí, né, nessa fogueira, pra ela poder queimar mais, produzir mais fumaça, produzir mais poluentes, e aí vai ficando. Então, a gente absorve essa radiação, que já vem naturalmente, junto com essa radiação absorvida por esses gás de efeito estufa, e aí, consequentemente, eles vão se acomodando aqui nessas camadas atmosféricas, e que vai gerar uma série de outros problemas, como a gente vai deixar mais fina a camada de ozônio, a gente vai ter chuvas ácidas, uma série de coisas. A gente tem um processo de filtragem, como eu falei, que é tanto, né, de entrada como de saída, mas só que a capacidade de saída, ela se torna um pouco comprometida, porque a gente produz muito mais gás do que a capacidade de filtrar. Então, uma pequena parte dessa, né, dessa radiação, ela acaba se escapando, mas não é o suficiente para que a Terra tenha aquelas temperaturas, né, mais fresquinhas, mais amenas que a gente tinha antes. Entenderam, né? É fácil, assim, eu aumento, eu já tenho a minha temperatura normal de todo dia, o aquecimento normal, e eu ainda boto, né, mais coisas aí para poder aumentar esse processo. Então, consequência, calor. Olha aqui, mais outro esqueminha, né, essa emissão de gases, só para vocês perceberem. Antigamente, não estou dizendo assim antigamente, bem, uns 10, 15 anos atrás, não é tão antigamente assim, a gente ficava parado, né, no sinal, e esses escapamentos, tudo assim, ó, lançando isso. Hoje, os carros mais modernos têm filtro, e você não percebe tanto isso aí, porque a quantidade de gases que são lançados são pequenas, comparado com o que era antes, mas para o planeta, isso tudo soma também. E os carros mais antigos, infelizmente, principalmente, né, alguns caminhões, quando a gente está até no sinal, a gente percebe aquela fumaça, né, alguns ônibus até, né, também a gente observa isso. E as indústrias continuam, né, fazendo isso, e a gente, infelizmente, está emitindo gases poluentes o tempo todo, principalmente na atividade industrial e nos automóveis, né. E, infelizmente, a gente tem, né, vivido esse momento aí, e a tendência é que vá, bora dizer assim, o ideal é que diminuísse, mas a gente tem visto pouca coisa referente, né, a isso, e se vocês quiserem até se aprofundar um pouquinho, poderia, né, a Helena, até a questão do protocolo de que outro, né, referente a isso, para poder, né, se melhorar. Outro fator que vai ajudar a contribuir, que nós já até falamos em outras aulas, né, a importância das florestas para se manter um clima estável, né, com temperaturas amêndoas, com temperaturas estáveis. Então, o aumento do desmatamento, ou seja, da retirada, né, da cobertura vegetal, ela está sendo grande, né, aqui colocou uma escala de 2000, de 2000 a 2015, uma escala de cinco anos, né, a gente percebe, aqui, logo no início, uma floresta, né, menos, não pode dizer assim, agredida, né. Aí, o que que você vai ter ali no microclima, né, do ósido controlado. Quando eu observo isso aqui, aí ele botou esse esqueminha aqui. Quando a floresta, ela está preservada, com os extratos, ó, a gente tem os três extratos, que são os três tamanhos de árvore, né, o arbóreo, o herbáceo, o arbustivo, né, o arbóreo, o herbáceo, o arbustivo, e a gente tem a serrapilheira, que é essa vegetaçãozinha, essas folhas mortas, essas, né, plantas menorezinhas que a gente tem aqui, né, no solo, a gente tem, as temperaturas, elas são mais baixas, a umidade, ela é maior, então, o que que acontece? A gente tem ali, um equilíbrio ali, né, daquele espaço. Eu não vou ter um calor muito forte ali naquele espaço, né, temperaturas muito elevadas. Por quê? Porque a floresta mantém essa umidade constante no ambiente, e ela, consequentemente, né, as temperaturas, elas são altas, mas são temperaturas equilibradas, você não vai ter aquela variação muito grande para ter 40, 50 graus, né, você vai ficar aqui na faixa entre os 25, 30 e poucos graus, né. E aí, o que que acontece? Por que que a gente tem essa variação e essa estabilidade? Por conta de que eu tenho a vegetação, que proporciona uma umidade um pouco maior ali para o espaço. Então, a radiação solar é menor, e você não tem muito aquela incidência dos ventos ali, porque as árvores, elas vão barrar isso. Agora, vamos ver quando a gente passa a ter essa perda cumulativa, né, dessa quantidade de árvore. A primeira coisa é, a gente já pensa logo, né, no processo da fotossíntese, que ele está aqui recuperando parte desse carbono. Se eu retiro essa cobertura vegetal, eu também tiro uma grande quantidade de árvores que estariam recuperando parte desse carbono, que a gente está lá lançando das indústrias, está lançando dos carros e das queimadas. Então, esse carbono, ele vai ficar como? Aí, em suspensão. O que é que vai acontecer? Temperatura vai aumentar, a umidade vai diminuir, porque eu também diminui a quantidade de evaporação aqui, né, de evapotranspiração, né, das árvores, do solo, porque eu acabei degradando o pedaço. Esse desmatamento aqui foi fundamental, foi crucial para que eu tivesse essa perda, né, de recuperação desse carbono. E aí, a radiação solar aumenta, os ventos também, e que esses ventos ainda acabam até destruindo um pouco essa borda florestal. O que é borda florestal? As árvores que estão mesmo entre o limite do espaço, que já foi desmatado, e as árvores remanescentes ainda. Aí, embora, né, ao longo do tempo, continuando esse desmatamento, continuando essas queimadas, eu, mais uma vez, vou perdendo esse estoque de carbono, que as árvores iriam ficar, e ele tem que ir para algum lugar, para onde é que ele vai? Aumentar o efeito estufa. Então, quanto mais eu retiro as árvores, menos umidade eu vou ter, maior temperatura eu vou ter, e vou ter menor absorção desse carbono, e que vai ficar mais tempo aí, aumentando o processo, né, do aquecimento global, e aumentando as temperaturas, e mexendo no clima do planeta. E a gente sabe que, quando mexe no clima do planeta, a gente mexe com toda a espécie de vida, né? E aí, a poluição dos solos também interfere, né, nesse clima que a gente vai ter, até porque a gente mexe com os recursos hídricos, o que altera esse equilíbrio ambiental. E aqui, eu, a nível de poluição dos solos, tem diversas formas, mas a gente aqui, eu chamei a atenção, né, do descarte incorreto, né, desses materiais, é aqui, exemplo, né, das baterias, mas aqui, poderia ser computadores, poderiam ser celulares, poderiam ser aparelhos de TV, só que para representar mesmo as coisas eletrônicas, né? Aqui, o lixo comum, né, esse lixo doméstico de todo dia, que é um grande problema, principalmente em países como o nosso, que não tem um processo de reciclagem ainda, como, né, plataforma principal do lixo, são poucos os locais que tem isso. A gente joga muito lixo no lixo ainda, né? Não são os rejeitos, ou seja, são coisas que poderiam ser reaproveitadas, ser reutilizadas, recicladas, mas como a gente não tem um trato, né, referente a isso, aí vão parar lá nos lixões, contaminando os solos, contaminando a água, né, porque normalmente quando você contamina o solo, você acaba contaminando também os recursos hídricos, que vem a chuva, leva para os rios, uma parte infiltra e outra parte vão para os rios, para os mananciais hídricos, né, de modo geral. E sem falar que eu ainda levo esses resíduos também, esse lixo, junto, né, nas chuvas, nas enxurradas, e aí os mananciais hídricos, a gente percebe que tem essa enxurrada, recebe essa enxurrada de lixo, e aí, consequentemente, diminui a quantidade de oxigênio, já vai interferir na vida marinha, né, na vida aquática, de modo geral, mas se a gente não parar de ficar produzindo essa quantidade enorme de lixo, infelizmente, o nosso planeta vai estar sempre em desequilíbrio ambiental, vamos lá, continuando, né, aí a gente precisa pensar numa logística verde, eu trouxe aqui, né, essa imagem para a gente falar um pouco do que a gente poderia utilizar para poder reduzir isso, se você fizer um estudo, né, até dos buracos, né, da camada de ozônio e da parte das calotas polares, a NASA divulgou estudos, né, que está reduzindo esses buracos, que na realidade não são buracos, é um afinamento mesmo, né, da camada, e que está reduzindo isso por conta da mudança de alguns gases, de alguns produtos que já foram feitos, mas que a gente sabe que é o início que precisa ainda ser feito muito mais coisa e que qualquer mudança nisso aí, a gente pode voltar na situação que a gente já estava, mas ainda assim, o estrago que foi feito ainda continua derretendo as calotas polares, a gente ainda continua alterando o nível dos oceanos, alterando as temperaturas e, consequentemente, todo o equilíbrio ambiental, ele fica comprometido. Então, o que a gente poderia fazer? O primeiro, o uso de combustíveis mais limpos, né, a gente tem uma série de pesquisas aí referente a isso, inclusive, a gente já tem até Carlos, né, movida a água e tudo, o que precisa de investimento nisso, mas aí você mexe com toda a estrutura econômica e aí já é uma série de outros acordos, uma série de porque a gente vive num país capitalista, infelizmente, o que interessa é o lucro, a gente vive num mundo, né, quase todo capitalista, porque eu não vou dizer todo, porque tem alguns países que não são, mas que, alguns deles, a metade da economia já é, né, mas bora dar o crédito deles, então, na realidade, a gente vive num mundo em que o lucro é o que interessa e, às vezes, algumas dessas empresas, elas batem de cara, né, com os países produtores e exportadores de petróleo e, às vezes, os projetos não vão para frente, mas existem, sim, várias pesquisas que utilizam os combustíveis mais limpos. O uso de embalagens recicláveis, a gente tem uma série de embalagens aí, né, feito com papel reciclado, feito com materiais orgânicos, com mandioca, né, com madeira, né, que já foi, digamos assim, reutilizada para não precisar cortar outros tipos de madeiras, a gente utiliza hoje uma série de produtos reciclados, né, a gente também está investindo em ideia de tirar de usar alguns produtos, então, a gente está pensando em algumas soluções, é claro que, no Brasil, principalmente, isso ainda é muito tímida, né, a ação que tem sido feita, mas ainda assim, está se fazendo, pouco, mas está se fazendo. O gerenciamento de resíduos, né, os resíduos sólidos mesmo aqui em Feira de Santana, sólidos eletrônicos, bora dizer assim, a gente tem aqui em Feira de Santana alguns pontos, né, de coletas, como no shopping, ali, né, na feirinha da estação, vários locais onde vende celulares também, você pode descartar esses aparelhos, a gente tem locais também que reciclam garrafas, PET, que reciclam o vidro, que reciclam lâmpadas, então a gente precisa buscar um pouco esses, né, esses locais que reciclam o óleo para a gente poder descartar esses resíduos de forma mais correta, mas o que acontece, infelizmente, ainda, é eu descartar tudo no lixo comum e o carro vem, faz a coleta e vai parar no lixão. Então, economia de energia elétrica, né, a gente tem alguns tipos de, exemplo, da própria energia solar e tudo, aparelhos mais econômicos, é claro que tem também a indústria do consumo atuando aí, mas alguns aparelhos, eles gastam menos energia do que os aparelhos mais antigos. A eficácia no transporte, esse aqui a gente está engateando muito, mas de qualquer forma, infelizmente, a gente ainda precisa mudar, né, a cultura do nosso país, que é a questão do carro próprio, quanto mais carro próprio na rua, né, mais gerenciamento desse transporte a gente precisa ter, né. Bom, gente, essa foi, né, a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. né. kanal. . . . .